O que é o Senhor? 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 Somente nele tu serás o vencedor Tu serás o vencedor Se confiares no Senhor Vai curar a sua dor O sofrimento, a dor, a fome Sempre nós teremos Porque nós vivemos Num mundo cheio do pecado O Senhor sabe o que é melhor para ti Se eu fosse por Ele É claro que não estarias aqui Então levanta, irmão, e para de chorar Tudo está no tempo É preciso acreditar O que tenho a vos dizer É que não percam a esperança Ele se vos dará aliança Com Deus tudo é possível Vai ser Vai ser Vai ser como Deus quiser Vai ser Acredito, meu irmão Tenha fé que vai ser Vai ser Como deve ser Vai ser Vai ser O poder de Deus Sei que vai ser Ele não te pôs cá Na terra para sofrer Precisa lembrar Que és filho do rei A vida não é só feita De mar de rosas Dificuldades existem Para ser vencida E se amanhã O sofrimento prevalecer Lembra que Eres capaz de vencer Nenhuma provação Está acima das suas forças Por isso a crente É que vai ser Vai ser Sim será Como Deus quiser Vai ser Vai ser Como João mantém sua fé Mandou Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Como Deus quiser Vai ser Vai ser O poder de Deus Sei que vai ser Vai ser Como deve ser Vai ser Como Deus quiser Que vas ser Vamos Como Deus quiser Obrigado.